O rio Curuá banha Alenquer, no noroeste do Pará. Do alto do Cruzeiro, morro que fica no centro, dá para ver o quanto é verde a cidade de cerca de 52.500 habitantes e apreciar o pôr do sol. Quando o dia amanhece, a equipe do Repórter Eco segue para a área rural. A neblina ainda cobre as estradas de terra vermelha, de onde sobe uma poeira densa. Às margens delas, o que era a floresta amazônica, virou pastagem. Fazendas de gado dominam a região. A pouco mais de 60 quilômetros da zona urbana fica o PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável Paraíso, assentamento do INCRA do governo federal para trabalhadores sem terra, criado em 2005. Ele está perto de grandes áreas da floresta tropical protegidas por lei. Cerca de 60 famílias vivem aqui. Por não cultivar grandes extensões de terra com a mesma espécie de planta, os pequenos agricultores aqui do Pará dificilmente usam produtos químicos nas lavouras. Eles fazem uma agricultura orgânica, mas ainda assim podem melhorar muito as suas práticas, no sentido de trazer mais qualidade alimentar para a família e até uma renda extra, e ainda ajudar a conservar as florestas. Este casal de agricultores lida de forma nova com as roças de mandioca e macaxeira, desde que a organização ambientalista Imaflora, sediada no interior de São Paulo, veio desenvolver um projeto de agricultura diferente. A agroecologia tenta imprimir uma outra lógica, que seria a lógica da diversidade, de tentar conviver com a floresta de uma forma mais harmoniosa. Valdemilton Mina e Fran Cidalva de Lima vão formar uma agrofloresta nas áreas de roça. Plantaram muitas espécies, abacaxi, maracujá, caju. Estas pequenas mudas vão garantir as frutas do futuro, açaí e cupuaçu. A esperança de ganhar um dinheirinho a mais anima os trabalhadores. A caixeira a gente vende de saco, né? O pessoal vende e compra, a gente arranca e daí vende. É R$ 15,00 o saco. E a mandioca? A mandioca a gente está fazendo só por alimentação da gente, porque está baixo preço. A gente não fez mais para vender. Não está valendo a pena fazer a farinha? Não, porque é muito trabalho e pouco dinheiro. Mesmo assim, eles vão construir uma casa de farinha, com as toras feitas de castanheiras caídas na floresta. O mesmo material de construção da casa. As sementes de kumaru são outro recurso importante. O quilo vale R$ 10,00. O trabalho de retirá-las dos frutos, demonstrado pelo Valdemilton, normalmente é feito pelas mulheres. Outras árvores nativas da Amazônia virão. Aqui tem mudas de ingá e ouriços da castanheira, para ser reproduzida a partir das sementes. Os pássaros têm encontrado abrigo e alimento. Um até se animou a fazer um ninho na roça. Alguém achava que se plantasse a mandioca, não poderia plantar o cupu, o cacau, o açaí, que não ia dar certo, que a mandioca retirava toda a energia da terra. E hoje a gente já vê isso diferente. É possível nós plantar até no meio de uma mata dessa aí. Depende do jeito de manejar ela. O Imaflor estimula os agricultores a terem pequenos viveiros para produzir mudas de espécies nativas da Amazônia ou para subsistência, como o café. Outra ação importante é convencer os produtores rurais a não queimar o solo para preparar as áreas de lavoura, prática tradicional na região que esgota o solo e resulta em queimadas na floresta. Quando você faz uma roça limpando o terreno e queimando essa floresta que estava nessa área, você está liberando a matéria orgânica toda que iria para o solo, para a atmosfera. Quando você não queima, corta essa matéria e deposita ela de forma homogênea no solo, você vai estar liberando essa matéria orgânica aos poucos. Se a gente abre aqui um espaço, vai afastando um pouco essa palha toda, que é adubo, isso aqui primeiro vai servir de alimento para a planta e aqui fica muito mais úmido. Minhoca, besouro, olha só que bonito que está a terra no verão. Esta é uma área experimental do assentamento de roça sem queima. Ao lado dos restos de árvores, cresce o girassol e a bananeira. O solo é adubado com espécies como o feijão guandu, que também serve para a alimentação. A ideia é evitar que os agricultores precisem avançar sobre áreas de floresta para plantar. O que vem acontecendo em todas as comunidades é que as famílias estão crescendo. Cada casal tem dois, três, quatro e cinco filhos e cada um precisa da sua roça. E com isso, aquele tempo que tinha de derrubar uma área, queimar, plantar por um, dois ou três anos, ir para outra área e voltar, já não tem mais espaço para isso. Cada vez tem que buscar áreas mais longe. O que significa para vocês manter a floresta de pé? O que a gente vê é porque tem muitas pessoas aí que hoje em dia melhorou a condição de vida e reflorestando e vendendo. E nós temos uma floresta feita, né? Então, acho que para nós está muito mais fácil nós zelar por essa que está feita do que nós reflorestar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto